É isso que o Senhor está dizendo pra nós hoje? Estamos na última hora, nos lembrava São João na primeira leitura. Essa última hora significa, esse é o meu grande momento. Eu queria que você tomasse essa decisão no seu coração. Também você que está em casa, também você que está vindo aqui pra Canção Nova. Eu queria que hoje você tomasse a decisão mais séria da sua vida. Só você pode tomar. E não depende de mais ninguém. Não coloque nenhuma condição para tomar essa decisão. Qual é o seu grande anseio para o ano de 2005? Qual é a grande meta a ser atingida em Deus, nesse ano que daqui a algumas horas se inicia? Olha os sinais que o Senhor nos deu. O Senhor encerrou a manhã de hoje com a Santa Missa que iniciou o dia. E onde cada um recebeu a graça de uma indulgência plenária. A graça, como proferia profeticamente Padre Jonas, estamos zerados. Vamos começar do zero, vamos começar direito. Mas não adianta nada estar zerado e começar a estragá-lo.